Fala pessoal, tudo bem? Falar do Nelson, um ser humano extremamente incrível, atencioso. Do início, que nós começamos a nossa conversa, o meio, o término, em cada detalhe, ele se preocupou, ele cuidou em surpreender aquela pessoa que, no caso a minha esposa, que estaria celebrando os seus 40 anos de idade. Foi uma coisa super emocionante, incrível. Eu super indico para vocês, procurem o Nelson, chamem ele. Assim, quando eu coloquei, que eu dei um Google, coloquei, ele foi o primeiro que estava ali disponível. E assim, eu não hesitei. Eu já fui ali, confiei na ferramenta e também, a partir disso, ele demonstrou total dedicação, esforço para realizar o seu papel e me ajudar nessa experiência que foi extremamente incrível. E é isso, pessoal. Falar do Nelson é isso, tá? E também, assim, deixar para vocês o convite. Vem conhecer a nossa igreja. Somos uma igreja família, família Nova Verde Cristo. Estamos aqui na região do ABC, em Santo André, na rua Santa Maria Gorete, número 60. Vem ser família conosco, vem ser amado. Essa igreja é o lugar onde nós cuidamos de famílias. Que Deus abençoe vocês. Nelson, muito obrigado. Fundo meu coração, meu amigo. Tamo junto. Valeu. Fundo meu coração, 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 O que é isso?